Você é de boa também, você não é ciumenta? Sou muito ciumenta. E aí como é que faz, então, se você quer um negócio aberto só pra você? É, fica meio complicado. Eu queria, eu queria muito que fosse aberto só pra mim. Mas não, não é questão disso, porque assim, pode pegar minhas amigas. O que não pode pegar é minhas inimigas. E elas correm atrás pra dar, tá? Porque elas ficam sabendo que eu tô pegando um boy, nossa, já corre e manda mensagem. Então eu deixo pegar todas as minhas amigas, mas as inimigas, se pegar, só fique com elas, então. Então eu já vou passar direto uma lista ali e falar, essas não pode. Essas são as proibidas. É, proibidas. Mas sabe como é homem, né? É, aí você fala que é proibida, aí que vai querer. Aí que ele vai querer. Mas escolhas, né? Não tem problema. Pega, eu não tenho nenhum problema. Aí pegou, eu posso amar muito, assim, então tá. Tchau. Eu coloco o outro num lugar e já era. Não vou ficar sofrendo. Quem depois fica mandando mensagem querendo recuperar, porque o rolê é realmente muito bom. Minhas amigas são muito gatas. E quando é com amiga, eu não tenho ciúme, não. Só não gosto quando é com inimiga mesmo. Nossa, que diferente, né? Porque tem... A maioria não quer que fique com as amigas, assim, e tal. Não, mas então... Porque, assim, ele vai pegar alguém. Minhas amigas são gatas, somente aberta. Claro que... Então você confia nelas mesmo. Pode, pode. Pode mesmo? Pode. Pode. Então dá certo. E, às vezes, aí ela vai pegar, vai ela transa e eu fico aqui com os amigos dele conversando. Não descanso também pra você, né? Aham. E o cara morreu com tudo fogoso. É muito legal, minha amiga, eu tô cansada. Exato. Não, a gente saiu da balada, tava eu uma super gostosa com o meu amigo. E os amigos dele vieram também pra casa dele. E aí a gente se pegando, eu e ele, né? Se pegando e tal. E ela falou... Ai, vamos lá que eu quero logo dar pra você, porque eu tenho o meu vô daqui a pouco. Os amigos dele... Aí ele falou, você vai também já, o meu amigo, né? Aí eu falei, não, não, vai só vocês. Acabei de dar, eu tô cansada. Aí eu sou amigo dele. Tipo, é muito doido o rolê. Mas eu gosto, assim. É sem hipocrisia. E já que vai, já que quer. Então que seja as pessoas que eu gosto, que eu tenho confiança e que vai ser legal. Eu acho muito legal isso. Realmente as pessoas se assustam, né? Com essa liberdade de falar as coisas abertamente. Eu lembro uma live que você tava fazendo, não me lembro com quem eram os caras. Mas você tava na live com um cara, que era amigo seu. E aí entrou um outro amigo em comum de vocês. E vocês conversando, porque não, já dei pro fulano. E tal, ah, não. Tipo assim, todo mundo, ele já deu pra todo mundo. E tá tudo bem. Foi muito... O jeito que vocês estavam conversando na live, assim. Eu achei muito legal. Então, eu sou muito aberta pra falar sobre essas coisas. E tanto que... Mas porque eu fui criada em Salão de Beleza. E quando eu comecei com os vídeos, foi por isso que viralizou. Porque a galera... Chocou. Já estou prevendo homens começarem a frequentar Salão de Beleza. Vamos começar a fazer as unhas. Fazer as unhas e ficar só ali, ó. De butuca. Prestando atenção. Mas rola muito. Rola demais. As mulheres tiram dúvidas ali. Porque como é muito tabu esse assunto, em todos os outros lugares. Onde é um ambiente feminino, é onde elas vão se sentir mais acolhidas. Mais livre-se pra poder falar. Então, eu não sabia disso. Porque era o único ambiente que eu frequentava. E aí, você sempre viu com naturalidade. Então, você nunca teve essa questão. A sua mãe também. Eu não sabia que era tão chocante. Pra você era normal. Você vê que ia chocar tantas pessoas, né? Ai, ai. Corte de dois. Cortes de todos os tipos. Selecionados por duas mentes insanas. Curtam, compartilhem. Comentem. E chega mais! Vai, pô.